Fala galera, mais um carro que recebeu a película nanocerâmica window blue Vocês podem ver, a gente colocou a película G5 nas laterais G20 no para-brisa, a gente está aqui embaixo dos refletores Se liga como é que ficou bem escuro aqui A gente não consegue enxergar nada dentro do carro G5 é a película mais escura que a gente tem, a 20 é intermediária Vou mostrar para vocês a visibilidade interna dessa película Aí se liga G20 para-brisa, G5 a lateral Um pouquinho mais escuro, aqui um pouquinho mais claro A gente consegue enxergar tudo perfeitamente Essa película tem garantia vitalícia, rejeição de 99% de R Essa excelente qualidade de ótica que vocês estão vendo aqui, perfeito para enxergar E alto grau de privacidade Essa é a película window blue nanocerâmica Vim para cartóis, valeu!